Estamos de volta com o Você em Dia, direto com o Dicas Rápidas. Hoje nós vamos dar duas dicas de como você pode reutilizar e dar uma reformada nos seus impensos de Natal. Final de ano chegando, é a época que a gente vai puxar na caixa. Vai ver que tem um monte de coisa velha e a gente acaba jogando muita coisa fora. Então, pra que jogar fora se a gente pode fazer alguma coisa nova com eles, né? Vamos lá? Vamos lá então. A primeira dica, vocês vão precisar de material. O pisca-pisca. Aqui a gente optou pelo branco, por quê? Nós temos as bolinhas coloridas. As bolinhas, elas são bolinhas de Natal, tá vendo? Padrão. O que a gente fez? A gente abriu ela com o estilete, a gente abriu o buraquinho, a gente tirou pra poder caber. Nessa parte, quando você for encaixar, você vê bonitinho se ele encaixa, por quê? Você vai precisar levar a lâmpada até o finalzinho mesmo, pra ela ficar bem no meio, pra na hora que iluminar ficar bem certinho na metade. Você pode usar ali, se ele sobrar muito espaço, pode passar uma cola, ou então, né? Pra você dar uma vedada pra ele não ficar soltando. E aí é muito simples, porque você vai pegar as bolinhas e você vai encaixar em todas as suas lampadinhas. Olha só que legal que ficou o efeito, né? Como elas são coloridas. Com a luz branca, ela fica bem iluminada. Ó, tá vendo? Uma minha aqui, ela já soltou. Então, quando você for colocar, você dá uma olhadinha. Se ficou muito solto, ficou dançando, ó, tá vendo? Ela abriu aqui um pouquinho mais. Ó, ele sai um pouquinho fácil. Então você dá essa ajeitadinha. E aí é só você ir completando. Vai ficar mais ou menos assim, pra vocês terem uma ideia, né? Vai ficar bem brilhante, fica bem bonitinho. E isso você pode usar, tanto pra você colocar na sua árvore de Natal, quanto você decorar a sua casa. Fica a sua escolha. Bom, vamos agora então pro globo de neve. Os materiais. Aqui a gente vai usar esse potinho, ele é de vidro. Ele é mais arredondadinho, né? Ele dava certinho. A gente tem um enfeite, a gente procurou um enfeite que coubesse ali certinho, pra não ficar nem muito, né, grande e também não ficar muito menor. A super cola, a glicerina, glitter, fica a seu critério, e a água pra poder fazer. Primeira parte, a gente já cola, né? Aqui a gente deu uma improvisadinha, tá vendo? Então a gente já fechou aqui, e a gente já colocou glitter também. Vocês vão pegar a super cola. Olha, coloca bem aqui, ó. Pode colocar bastante pra ele não soltar, como ele vai ficar imerso na água, tá? Encaixa ele bem centralizadinho. Olha. E aí você vai deixar ele secar. Ele precisa secar bem. Então você deixa ele de lado pra ele secar. Pega o seu vidrinho. Você vai usar água. Não coloca em tudo. Deixa mais ou menos aqui, olha. Mais ou menos metade. E aí você adiciona a glicerina. Muitas pessoas me perguntaram onde, né, achar a glicerina. Gente, ó. Lojinha de cosméticos, tá vendo? Vidrinha padrão. Super fácil de achar. Aqui eu já coloquei. Deixa aqui mais ou menos espaço, né, por causa do volume que vai entrar. E aí aqui você já coloca o glitter. Aqui a gente achou... Esse daqui, olha, ele parece bem... Tá vendo? Como ele é branquinho, ele lembra neve. Então você já dá aquela acrescentadinha. Como esse é o da neve, eu vou colocar quase todo o vidrinho. Como o nosso papel em alvo é vermelho, né, Natal vermelho e verde, então a gente comprou o glitter verdezinho. Olha, aí a gente vai colocar também aqui o glitter, né, prata. Pra dar um brilho a mais, deixar ele bonitinho. Esse não precisa colocar tanto, já que, né, já colocou o glitter verde. Senão também vai ficar muita informação e vai acabar atrapalhando na hora de ver o enfeite dentro do globo. Feito isso... Ó, encaixa ele aqui certinho. Olha, tá vendo? Eu tenho que deixar ali uma folga, pra ele não... Você não tem problema dele vazar. Achei ele bem bonitinho. Gente, tá pronto! Olha só como ele fica, tá vendo? Tem que deixar aqui esse espacinho da borda, porque senão, na hora que você for fechar, ele pode transbordar, né? E aí pra não vazar, aí tá pronto o globinho de neve. E esse, gente, foi o Dicas Rápidas de hoje. No próximo bloco, Leone volta pra nossa culinária, que a gente vai fazer o café natalino. Beleza? Então, a gente se vê no próximo bloco.